Sobretudo muito boa, diagrama muito bom. Então a disputa maior ficou no segundo e terceiro, que eu vou detalhar mais quando a oportunidade. Quarto e quinto pecaram já nessa condição do diagrama mais natural. Mas quando montamos os dois, a vantagem do cavalo pampa se faz na comodidade. Segundo item de maior peso na nossa avaliação, que é a comodidade. Então vantagem para o cavalo da quarta posição, quando comparado ao quinto, não se faz nem tanto no gesto, mas sobretudo na comodidade, por isso definição. Pode parar o quinto. Terceiro e quarto, vantagem no diagrama, vantagem na energia do movimento do cavalo da terceira posição. Perna mais efetiva, mais potente, mais alavancada, amplitude na passada ainda melhor, por isso a nossa classificação. Pode parar aí o quarto. Segundo e terceiro, disputaram essa posição. Porém, quando eu reuni a toada, é vantagem hoje para o cavalo preto ainda um pouquinho na dissociação e na sustentação da frente. Todos os dois poderiam estar com brilho da apresentação melhor, mas a sustentação mais natural hoje, do cavalo preto, o diagrama de marcha hoje é um pouquinho mais lapidado no cavalo da segunda posição, por isso a definição. Pode parar o terceiro, bom cavalo também. E o primeiro e o segundo, aí a vantagem já no estilo, dois cavalos de boa qualidade de gesto e marcha. Cavalo da primeira posição sustentado naturalmente, melhor colocado, com uma condição de descontração do maxilar ainda evidente. Repare que o cavalo preto da segunda posição, por vezes, aí tende a bater um pouquinho a boca, a cooptação de lábios não é tão boa, e se função da descontração. O cavalo à frente é mais descontraído, melhor posicionado, de bom diagrama e boa montada como animal da segunda posição, porém a postura fazendo a vantagem também, por isso a definição. Pode parar os dois, obrigado. Obrigado.